e o nazismo é uma arma uma arma do imperialismo também os regimes fascistas europeus da década de 30 eles serviram para a guerra também uma guerra imperialista uma guerra de agressão imperialista bom então por exemplo você quer atacar os russos que poderia ser melhor para atacar os russos do que os nazistas enfurecidos e fanáticos é uma arma do imperialismo contra a rússia quer dizer não é só contra a classe operária embora a classe operária lógico seja o primeiro alvo primeiro inimigo a ser combatido perguntas aqui de superchat o nosso tempo já estourou né então vou tentar agilizar a primeira o tom barros ele dá mais uma informação segundo ele além do do almirante dos estados unidos também acharam um tenente-coronel britânico john bailey e quatro instrutores militares da otan lá em azovstal o companheiro poderia colocar a fonte aí para a gente dar uma conferida né então